Fiii, Felipe do canal Dominada de Crack com a oitava dica de FIFA. Aprenda hoje as comemorações mais provocantes. E aí galera, eu sou o Felipe Zolini. Nesse vídeo temos a oitava dica de FIFA 20. Antes de começar o vídeo, vamos marcar aquele golaço, deixando aquele like e se inscrevendo no canal. O vídeo de hoje está fantástico porque todo mundo quer saber nossa senhora, qual que é aquela provocação que você vai desestabilizar o seu adversário, deixar o cara assim, digamos, no popular puto da vida, nervoso, estressado. Então eu separei assim, as que na minha opinião eu considero que são as três que mais irritam o adversário. E assim, também falando por mim, trocando ideia com uma galera, quando fazem comigo, eu também fico de certa forma assim, estressado. Por mais que a galera na live fale, ô Felipe, a galera mandou calm down pra você na live, você não tá nem aí. Eu sou um cara assim, mais na paz, mais tranquilo. Mas aquela pessoa mais esquentadinha vai ficar nervosa sim. Só um detalhe, as partidas que eu tô mostrando aqui pra vocês, essas comemorações são partidas que eu já joguei, então são gravadas. Por isso que eu vou estar aqui gesticulando sem o controle do PS4. E aproveitando o ensejo, também vou passar o controle pra galera que joga no Xbox, beleza? Então vamos lá. A bola vai pro Sanches, tocou pro Fekir e é rede. A primeira comemoração é o calm down. A galerinha do PS4 pressiona o L1 e aperta triângulo por duas vezes. E eu separei aqui pro pessoal do Xbox, aperta o LB, fica segurando o LB e depois dois toques no Y. Então não tem erro, olha aí, ó, outro calm down. A bola com o Sancho e é gol. Aí chega ali, ó, faz o calm down, segura seu pagode, segura seu pagode, vão com calma, deixa aqui com pai, o calm down é que irrita demais os adversários. Então assim, a que eu vejo que a galera fica mais bolado mandando em grupo de Facebook é o tal do calm down. Então deu pra vocês pegarem como que funciona esse tal do calm down. Aí você pode mandar na Weekend League, ou no modo temporadas, ou com seu amigo. Aí fica a seu critério, ao seu gosto. Então tá aí, tá na descrição do vídeo também, os comandos. Beleza, galera? Agora nós vamos pular para a próxima comemoração. Essa daí, galera, é a pose de quebrada. Galera do PS4 pressiona o L2 e o analógico da direita pra baixo duas vezes. Essa pose aí junta quatro jogadores, também enche bastante o saco. Muita gente fica pé da vida. E pra galera do Xbox funciona o seguinte. Você pressiona, em vez de ser o L2, no Xbox é o comando LT. Tranquilo, galera? Pressionou ali o LT, também duas vezes o analógico da direita pra baixo e acabou. Você tá fazendo essa pose de quebrada. Aí pegando mais um exemplo aí da pose de quebrada. Um rolaço aí que também eu fiz. Toquezinho pro De Jong. E De Jong chutou a bola e é rede! Aí mais uma pose de quebrada. Botei aí final da Champions League. Só pra demonstrar pra vocês. É uma comemoração que eu tenho muito costume de fazer. Aí eu fiz na partida offline. Aí eu tô passando pra vocês. Mas é uma que também quando fazem nó, me deixa assim irritado de um tanto. E também vejo que muitos ficam irritados com essa. E a próxima comemoração. Deixa rolando aí o gol da pose de quebrada. Ela tem uma peculiaridade que ela só funciona no modo Ultimate Team. Aí eu vou ensinar vocês direitinho como que faz. Bom, entrei aqui no Ultimate Team. Então, cara, vocês tem que deixar ela disponível. Pra isso vocês já tem que ter pego ela, tá no clube. Aí você vem aqui, ó. Item de clube, beleza. Aí você vem aqui, ó. Em comemorações. Aí pra você ativar essa comemoração que chama relaxamento. Você deixa ela ativa ali, ó. No inferior ali tá verdinho. Beleza, ela tá ativa. Aí na hora que você fizer um gol, você aperta bolinha no PS4. Ou você aperta o botão B no Xbox One. Então assim, não tem segredo. Apertou um botão apenas, você faz o relaxamento. E o relaxamento é aquela comemoração demorada. Enche o saco. E eu peguei essa partida que foi bem peculiar. Porque ali, ó. Olha o que eu fiz. Fiz a comemoração relaxamento. Eu até queria contar essa historinha dessa partida. Por isso que eu deixei pro final. Porque eu combinei com vocês três comemorações. Então já tá aí a terceira. Pra quem é inscrito, gosta de conversar aqui comigo. Bateu um papo. Tá aí rolando, ó. Fiz o gol de relaxamento. Comemorei lá relaxando. Aí o que que o adversário fez? Ih, vou devolver. Eu vi que ele ficou puto. Aí ele devolveu o relaxamento. Só que o Filipão aqui, né galera? Uai, já que o cara ficou bolado, ficou putinho, fica triste não. Aí o que que eu fiz? Disparei a fazer o gol nesse jogo. Aí eu fui lá e ó, e fiz mais um relaxamento. Eu falei galera, é tranquilo. Aperta bola no PS4. Aperta B no Xbox One. Desde que esteja ativo no Ultimate Team. E pronto. Aí fui lá, fiz outro gol. E relaxamento de novo. Filipão amplia o placar aqui. Mais uma comemoração de relaxamento. Bem bacana. Massa. Top aí, ó. Conforme nós combinamos, essas três comemorações. E eu enchendo o saco do Karaté. E outro gol. É goleada. E outra comemoração de relaxamento. Esse cara aí deve ter ficado assim. Puto comigo. Fico assim, de um tanto que eu nem imagino, velho. Que o cara não conseguiu fazer mais gol. Aí eu tô mostrando aí, velho. Eu botei o cara no bolso. E lá vem eles de novo. E é gol. Aí eu... L1, R1. Pra não comemorar tanto. Já enchi o saco do cara em quatro gols. O cara já tá desestabilizado. E lá vai o Filipão de novo. O Sanches dominou. E é rede. Aí ficou 6x1 a partida. Bom galera. Então são essas as três comemorações. Calme Down. Aquela pose de quebrada. Que junta quatro caras ali. Pra tirar uma fotinho. E o relaxamento. Bota o pezinho no joelho. Deita no campo. E demora pra caramba. Então assim. Espero que de fato vocês tenham aprendido. Tá aqui na descrição do vídeo também. Como que faz no PS4. Como que faz no Xbox One. Os comandos aqui. Bacaninha. Beleza? Se você é novo aqui no canal. Ou ainda não é inscrito. Peço para que você se inscreva. Assim você vai estar fortalecendo o meu trabalho. E deixe também aquele like. Pois assim você vai estar indicando o vídeo. Para outras pessoas. Então é isso galera. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!